Olá, foi anunciada durante a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional uma recomendação para o Pacto de Metas que vai implementar a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional. O objetivo é reduzir as desigualdades entre as cidades, entre o interior e os centros urbanos. Esse é o primeiro passo para que o governo venha a afirmar um compromisso para o desenvolvimento regional do país. O presidente em exercício, Michel Temer, participou do evento. Veja como foi. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente do IPEA, Marcelo Nery. Boa noite a todos. Cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente Michel Temer, o ministro Fernando Bezerra, Ariano Suassuna, demais autoridades. E, através do Ariano Suassuna, queria cumprimentar a todos aqui nesse recinto. Para mim, falando em nome do IPEA, é um enorme prazer estar nesse ato de celebração desse Pacto de Metas, construído pelo Ministério da Integração, governo federal, com apoio do IPEA. É uma longa jornada. Nós participamos da feitura de debates em todas as unidades da federação. O IPEA participou ativamente desse processo, com sociedade civil, com governos estaduais, governos locais. Então, é uma grande alegria estar nesse processo de colher o resultado desse processo e apontando para a frente. Como eu disse na minha fala na abertura desse evento, eu acho que é um período muito interessante, esse período dos dez anos do Brasil, dos últimos dez anos, em termos de desenvolvimento social e com repercussões fortes em termos locais. Acho que, agora, eu vejo essa cerimônia como um processo de olhar para frente, desenhar metas, desenhar pactos. E eu acho que nós estamos muito bem equipados para olhar para frente e propor esses desafios em conjunto com toda a sociedade e cada um em cada lugar, falando dos seus problemas, colocando as suas questões. Então, eu queria simplesmente manifestar a minha satisfação de estar aqui com vocês nesse evento. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do governador do Acre, Tião Viana. Senhor presidente da República, doutor Michel Temer, querido ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, querido amigo ministro Crivella da Pesca, professor Ariano Suassuna, nosso senador da República, Nibu Diniz, doutor Marcelo Nery, todas as autoridades aqui. É uma honra para um Estado pequeno do Brasil, o Estado do Acre, fazer parte deste momento de encontro, da conferência, que tem um olhar amplo para o país, para as regiões brasileiras. Talvez o tema mais importante hoje, como desafio ético do nosso país, seja o da redução, de fato, das desigualdades regionais. Então, ministro Fernando Bezerra, quando V. Exª acolhe esse tema numa conferência, que é a síntese da democracia de uma nação e de um povo, é a conferência, é a reunião setorial, é o debate de espaço, de territorialidade, de região, de desenvolvimento regional, de uma ideia forte de nação. Isso é uma contribuição aos Estados da Amazônia, do Nordeste Brasileiro, do Centro-Oeste. Eu testemunho com muito orgulho o que vem ocorrendo no Brasil nesses anos, a edificação dos indicadores que o IPEA, sobretudo, tem apontado, da redistribuição de renda, da melhoria do emprego no país, do controle econômico que nós vivemos, da expansão da economia e das políticas de desenvolvimento estratégicas que o Brasil tem adotado. O presidente Lula rompeu uma nova fronteira, afirmou um novo sentimento de nação, uma visão global, uma visão de Estado, nação, e que rompeu com preconceitos contra a visão e a função pública, mas nós temos dívidas instaladas ainda no Brasil. A Amazônia, que eu represento aqui, nós temos 25 milhões de brasileiros acolhidos ali. E eu não sei quantos teriam coragem de ter investido numa visão de desenvolvimento regional só no meu Estado, nosso presidente Michel Temer. Nós tivemos um investimento num programa como Luz para Todos, de 300 milhões de reais, atendendo as populações que não imaginavam sair do século XIX e fazer parte do século XXI. 300 milhões de reais num programa como Luz para Todos. Agora vem a presidenta Dilma e anuncia, como um desafio inicial do Brasil daqui por diante, a integração ferroviária, falando de uma meta imediata de 10 mil quilômetros de integração ferroviária. Então, nós temos o suporte energético em vista do país, a produção de energia no país, a integração de um sistema de comunicação efetiva e mais um avanço na área do conhecimento, da ciência e da tecnologia e a ruptura daquilo que Celso Furtado falava de romper com o ciclo do açúcar, do diamante, do ouro e do café. Pensar um país do século XXI. E, graças a Deus, a visão de Estado que vigora hoje no nosso país, com a presidenta Dilma, pensa o Brasil do século XXI e o Brasil, Estado, nação forte, dirigente do mundo. Quando nós olhamos modelos ainda que gastam 2 trilhões e 200 bilhões de dólares numa guerra e olhamos as diretrizes do desenvolvimento do Brasil, nós nos orgulhamos muito do nosso país e daqueles que conduzem o nosso país, como a presidenta Dilma e V. Exª. Então, eu venho aqui trazendo uma enorme gratidão do povo da Amazônia que nós temos sensibilidade do governo federal com as nossas regiões. Nós temos um olhar dos desafios do desenvolvimento. A ideia de governança que está afirmada neste documento, ela fala que a meritocracia do século XX, na formação do Estado getuliano ainda, do Estado de meados do século XX, foi rompida pelo cooperativismo, pelo experimentalismo, romper as fronteiras e dizer que não é que é do município, que é do distrito, é do Estado. Estamos juntos. Temos que resolver o problema do povo onde estiver, temos que distribuir renda, como me alega, presidente Michel Temer, ver um BNDES chegar com crédito num lugar mais longínquo do Acre. 300 comunidades isoladas que não faziam parte do Estado foram identificadas pelo governo, foram reconhecidas, o BNDES está inserido em programas estratégicos e o crédito está chegando para a economia local. Então, isso dá uma esperança enorme no nosso país. Sem economia, fazendo parte da agenda das famílias, das regiões brasileiras, não haverá o país que nós sonhamos. Então, a identidade cultural, a identidade da espiritualidade dos povos amazônicos, os irmãos indígenas que estão ali, dos povos que preservam, que asseguram para o futuro um ativo ambiental chamado carbono, chamado uma visão de sustentabilidade para desenvolver, isso está integrado em diálogo com o governo da presidenta Dilma e de V. Exª, e o ministro Fernando Bezerra tem sido completamente sensível e aqui edifica a importância de pensamentos como de Celso Furtado, de Milton Campos e de tantos outros na história do desenvolvimento do Brasil, da América Latina e das nações. Muito obrigado pela oportunidade do Acre Poder vir, agradecer o que está ocorrendo na Amazônia e, eu sei, com os irmãos nordestinos. Muito obrigado. Passamos a palavra ao ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Eu pensei que eu não ia poder vender meu peixe, porque, meus companheiros, eu queria saudar o presidente da República, Michel Temer, queria saudar o nosso ministro da Integração, Fernando Bezerra, Ariano Suassuna, nosso professor querido, o governador do Acre, que expressou esse sentimento que nos orgulha tanto de ter pertencido ao governo do presidente Lula e as mudanças que o Brasil experimentou nessa fase, Marcelo do INEA, professora Tânia e o meu colega do Senado, Sérgio. Professora Tânia, por favor. Nós podemos chamar essa foto aqui do palanque de uma rosa e oito espinhos. O peixe é, sem sombra de dúvida, uma perspectiva que eu não tinha antes de ser ministro da Pesca, embora fosse senador e estivesse participando dos grandes debates nacionais. É um mundo extraordinário que os técnicos do BNDES disseram tem um potencial maior do que o pré-sal. Nós somos o país no mundo com maior quantidade de água doce. Temos, só nas águas da União, 10 milhões de hectares. Se colocarmos 1% dessas águas, segundo a FAO, podemos produzir de maneira sustentável 20 milhões de toneladas de peixe. Produzimos meio milhão hoje. Menos do que Honduras, que tem um empresário e produz o dobro da gente com um milhão de toneladas. Perdemos o Vietnã, perdemos o Peru, perdemos muita coisa. O que precisamos? Precisamos disso, o que o Fernando está falando, e que Tião também se alientou. Descobrir nossas potencialidades, verificar as necessidades do nosso povo, nos unirmos, articularmos nossas ações, desembaraçarmos nossos processos de normatização e construirmos esse Brasil dos nossos sonhos. Eu não sei se nós podemos dizer, Tião, que fizemos uma reforma agrária. Mas eu tenho muita esperança que a gente faça uma reforma aquária e possa distribuir hectares e hectares de lâmina d'água para as pessoas produzirem a melhor proteína animal que um ser humano pode ter, que é o peixe. Lembrando de Jesus, ele não multiplicou o boi, não multiplicou o porco, nem o frango, multiplicou o peixe. Muito obrigado. Para uso da palavra, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Meu caro presidente em exercício, Michel Temer, quero saudar com muito carinho ele que é patrimônio cultural, não só de Pernambuco, mas do Nordeste, do Brasil, e que dá muita alegria de ter aceito o convite para encerrar a noite de hoje com a apresentação da aula espetáculo, o professor Ariano Suassuna. Queria também saudar Dona Zélia Suassuna, que acompanha Ariano nessa visita à Brasília, cumprimentar meu companheiro de equipe de trabalho, o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, cumprimentar o governador do Acre, Tião Viana, que aqui falou em nome dos governadores do Estado, saudar aqui o senador Aníbal Diniz, o deputado federal Alexandre Toledo. Queria também saudar o nosso parceiro de empreitada, que realizou esse movimento bonito das conferências de desenvolvimento, ao lado das nossas conferências de desenvolvimento regional em todo o Brasil, presidente do IPEA, Marcelo Nery, cumprimentar o nosso secretário de desenvolvimento regional, professor Sérgio Castro, que foi o grande artífice dessa conferência, e manifestar a minha alegria. A mesa de honra não estava completa, e eu pedi para convidar a minha amiga, essa economista que orgulha Pernambuco, Nordeste e o Brasil, a professora Tânia Bacelar, porque ela, presidente Michel Temer, ela é uma sonhadora, ela é uma estimuladora, uma instigadora do tema que nos reúne a todos aqui, que é o compromisso de construir um Brasil mais equilibrado, mais justo e mais fraterno. Ela aceitou o convite e o desafio do presidente Lula, no início da sua gestão, para formular as ideias que depois se traduziram na primeira política nacional de desenvolvimento regional. Muito obrigado, Tânia, por estar aqui. nesta noite, entre nós. É evidente que, para nós todos, contar com a presença do presidente em exercício é motivo de muita alegria, de muita satisfação para poder trazer aqui as palavras da presidenta Dilma Rousseff. Nós que vivíamos a expectativa da presença dela, mas não dá para competir com o Papa Francisco, que marcou a audiência privada com a nossa presidenta para o dia de hoje, e ela só está chegando ao nosso país já na madrugada desta quinta-feira. Presidente Michel Temer, mas, presidente Michel Temer, aqui estão reunidos 443 delegados que foram escolhidos por todos os estados do Brasil. Nas etapas preliminares dessa conferência nacional, nós reunimos mais de 10 mil pessoas. houve a adesão da nossa academia, das nossas agências de planejamento, das nossas instituições de pesquisa, que se reuniram para debater os desafios que nos aguardam nos próximos 10 anos. porque, se é verdade que nós temos muito o que celebrar, como o Marcelo Nery aqui falou na abertura dessa conferência, nós que estamos eliminando a pobreza extrema no Brasil, nós que conseguimos criar uma política pública que permitiu que as regiões menos dinâmicas pudessem crescer mais do que a média nacional, mas a realidade que nós ainda vivenciamos, ela está a exigir novas atitudes, novas ações e novas medidas. O Brasil ainda é profundamente desigual e nós estamos vivendo uma fase de relançamento da economia brasileira. As oportunidades que se apresentam no setor industrial, só para citar um exemplo, a partir da exploração das nossas riquezas do pré-sal é também uma ameaça de uma forte reconcentração do desenvolvimento industrial brasileiro. Por isso que essa segunda PNDR, ela tinha que debater, ela tinha que discutir com todos os brasileiros, não esquecer de nenhuma região, não ter receios, não ter medos de sonhar e de propor. Por isso, que eu disse à presidenta Dilma que nós tínhamos reunido ricas contribuições. Estou certo de que o que vocês aqui fizeram e haverão de fazer até o dia de amanhã, de sistematizar e de elencar as prioridades que foram definidas por tantos brasileiros que sonham e que acreditam que é possível, sim, um país que avança para ser a quinta economia mundial, é um país que não aceita conviver com o traço da desigualdade entre o seu território. Por isso que nós estamos felizes, animados e aqui aguardando, presidente Michel Temer, a vossa fala para que ela possa traduzir aquilo que nós entendemos ser valiosos instrumentos, serem valiosos instrumentos de implementação dessas nossas ideias, desses nossos sonhos, procurando, através dessa pactualização que nós gostaríamos de expressar em todas as políticas de governo, não só na política de promoção ao desenvolvimento da pesca, mas em todas as áreas da infraestrutura, da habitação, da educação, da saúde, da ciência e da tecnologia, da inovação, que todas as políticas públicas pudessem guardar o compromisso de equilibrar a federação. E é por isso que eu tenho absoluta certeza que a presidenta Dilma certamente ela vai reunir não só os que fazem a área da economia, vai reunir todo o governo para que, num período de 180 dias, a gente possa traduzir as ideias e as contribuições que aqui foram trazidas pela Conferência Nacional. E a gente possa, seja através de decreto, como foi feito a primeira PNDR, ou seja, através de proposta de lei ao Congresso Nacional, para que a gente possa ousar, além de ser uma política de governo, traduzir numa política de Estado, a gente possa criar as condições necessárias para que a gente possa construir esse Brasil mais igual, mais justo e mais fraterno. Portanto, obrigado a todos vocês e a alegria de estarmos vivendo juntos esse momento, que é um momento importante para poder fazer avançar ainda mais esse nosso querido Brasil. Muito obrigado. A seguir, convidamos o senhor presidente da República em exercício a assinar proposta de reformulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República em exercício, Michel Temer. Bom, eu quero cumprimentar, inicialmente, o meu querido amigo ministro Fernando Bezerra, da Integração Nacional, o Marcelo Nery, presidente do IPEA. Uma saudação especialíssima ao professor Ariano Suassuna e à senhora Zélia Suassuna, convidados desta conferência. Cumprimentar o ministro Marcelo Crivella, que vendeu muito bem o seu peixe aqui, como ele acabou de dizer. O governador, querido amigo Tião Viana, que também vendeu muito adequadamente o peixe do Acre. Então, eu quero cumprimentar a todos, o senador Aníbal Diniz, a senhora professora Tânia Bacelar, agradecer os senhores deputados federais, o que é que se acham, os senhores e as senhoras, e dizer, como perceberam, que me trouxeram aqui um discurso escrito. E os senhores sabem que quando o palestrante traz um discurso escrito, no geral, não foi ele que escreveu. E, de fato, este discurso não fui eu quem o redigiu. Trouxeram-me dados, os mais variados, para que eu pudesse aqui elencá-los aos senhores. Mas, como esta, Fernando, é uma reunião, estou percebendo, inteiramente descontraída, eu vou deixar o discurso de lado e vou falar o que me vier à cabeça, especialmente tendo em vista as manifestações que aqui ouvi. E eu começo dizendo, até por visto profissional, da oportunidade deste plano, o segundo plano nacional de desenvolvimento regional, que está compatível com a nossa Constituição. A única coisa que eu vou ler aqui para todos é o artigo 3º da Constituição Federal, que está assim redigido, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Número 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir, um, as desigualdades sociais e, dois, as desigualdades regionais. Portanto, o primeiro registro que eu quero fazer é da absoluta compatibilidade entre o que está acontecendo aqui neste movimento capitaneado pelo ministro Fernando Bezerra e a realidade jurídica do nosso país. E, a propósito disso, eu quero salientar, nesta fala livre que farei, que o que tem equilibrado hoje o nosso país é exatamente esta coincidência absoluta entre o que eu chamo de Constituição formal, ou seja, aquilo que está escrito no texto constitucional, e a Constituição real, ou seja, aquilo que acontece efetivamente na vida do Estado. E interessante que, nestes últimos 10, 12 anos, nós conseguimos uma absoluta consonância do escrito na Constituição Federal e aquilo que ocorre na vida do Estado. E é interessante que, em perpassar muito rapidamente, e os senhores todos aqui têm condições de fazer esse brevíssimo histórico mental, quem perpassar pelas várias Constituições brasileiras, desde a primeira Constituição republicana de 1891 até hoje, verifica que, fossem nos sistemas democráticos, ou fossem nos sistemas autoritários, havia uma desconincidência entre o texto constitucional e aquilo que ocorria na vida real, na Constituição real, no cotidiano dos brasileiros. E por que havia esta desconincidência? É que havia, nos mais variados conflitos, uma insegurança social absoluta, uma insegurança institucional extraordinária, e esta insegurança institucional, esta insegurança jurídica, é que muitas e muitas vezes afastavam até os investimentos mais prósperos que vieram nesses últimos anos para o nosso país, tanto da indústria nacional como dos investimentos estrangeiros. E afastavam exatamente a preocupação social, porque é interessante que, durante muito tempo, assim foi na Constituição de 91, 34, 37, 46, 67, estou relatando aqui, Constituições autoritárias e Constituições democráticas. Havia uma despreocupação com a área social, mas esta Constituição de 1988 conseguiu uma coisa extraordinária, que foi reunir os conceitos, o chamado Estado liberal, com o Estado social. E esta amálgama que se fez na Constituição de 88 é que permitiu ao governo realizar o que vem realizando. Então, aqui, nós temos estabilidade institucional, porque temos direitos individuais assegurados, nós temos liberdade de informação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tão cantada e decantada, mas liberdade de imprensa absoluta e prestigiada pelo povo brasileiro e pelo governo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, precisamente, um elenco muito grande de direitos sociais previstos no texto constitucional. E estes direitos sociais é que foram percebidos pelos últimos governos, não é? O governo do presidente Lula, este governo da presidente Dilma, e foram sendo aplicados no dia a dia. Então, eu me recordo, quando nós aprovamos a Constituição, e logo depois, uma emenda constitucional que assegurava, por exemplo, o direito à alimentação, não é? As pessoas me diziam, mas o Temer, você que é da área jurídica, você permitiu um despaltério dessa natureza, não é? Ou o direito à moradia? Imagine a Constituição assegurando, professora Tânia, o direito à moradia. As pessoas dizem, como é possível a um texto legal e um texto estruturador do Estado brasileiro garantir o direito à alimentação e o direito à moradia, não é? O Estado garantir a busca da igualdade nacional, da igualdade regional das várias regiões do Estado? Como é possível fazer isso, se não deixar isto por conta da sociedade? E eu respondia com muita convicção que, na verdade, eu reconhecia que estas normas eram normas programáticas. Mas, como normas programáticas, elas tinham um poder imperativo, um poder impositivo que se impunham a todas as políticas públicas, fosse o Executivo, fosse o Legislativo ou fosse o Judiciário. E não foi sem razão que, num dado momento, se estabeleceu o Bolsa Família, que alimentou milhões e milhões de pessoas. Foi o primeiro passo para retirar mais de 30 milhões de pessoas, governador Tião Viana, da extrema pobreza para levá-los à classe média. Parece, no primeiro momento, que esta é uma regra de natureza apenas assistencial, mas não é, porque pessoas que nada podiam consumir passaram a poder fazê-lo, porque ascenderam socialmente. E, quando você aumenta, imagina, 30 milhões, muitos países latino-americanos e outros tantos não têm essa população. Nós, quando levamos 30 milhões de pessoas para a hipótese do consumo, nós geramos um desenvolvimento que é exatamente o gerador da riqueza nacional, porque a produção necessariamente teve que aumentar. O direito à moradia, por exemplo, e eu tomo a liberdade de dizer isso, não para fazer propaganda do governo, porque a propaganda do governo foi feita pelo Ibope, que ainda ontem a CNI divulgou uma pesquisa em que a presidente Dilma é aprovada por 79% dos brasileiros. Então, esta pesquisa é reveladora do acerto das questões que o governo vem levando adiante, porque, volto a dizer, do direito à moradia é o que justifica o Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, a Constituição imprimiu um ritmo aos governos, e o governo teve sensibilidade para dizer, olha aqui, eu preciso facilitar a moradia dos indivíduos, e já foram entregues um milhão de casas e agora projetadas para logo serem entregues mais um milhão e quatrocentas mil casas no nosso país. É o chamado direito à moradia. Portanto, volto a dizer, uma compatibilidade extraordinária entre o texto constitucional, ou seja, a Constituição formal, e a Constituição real, aquilo que se passa na vida do Estado. E eu faço esta introdução, assim, ligeira, para apenas revelar que, também no plano das desigualdades regionais, é fundamental esta atuação que a integração nacional, conectada, como disse o ministro Fernando Bezerra, com outros ministérios, outros ministérios estarão integrados com este da integração nacional, para promover o segundo plano nacional de desenvolvimento regional, para que haja uma igualdade entre as regiões do Estado. E não é desconhecido dos senhores que, nesses últimos anos, o Nordeste brasileiro, por exemplo, teve um aumento percentual de 42% na sua riqueza, enquanto Sul e Sudeste teve 16%. Não significa que Sul e Sudeste foram prejudicados, porque 16% lá no Sul e Sudeste também representa um grande índice, um grande valor estatístico para aquela região. Mas a região Nordeste, Norte e Nordeste, que era menos aquinhoada, menos privilegiada, digamos assim, teve um aumento de 42% no seu percentual de enriquecimento local. Mas isso tudo muito fruto, mais uma vez, da obediência ao texto constitucional, que, mais do que o desejo do governo, é a própria ordem jurídica que assim estabelece. O que o governo teve foi a sensibilidade para dizer, olha, vamos fazer coincidir a Constituição com a vida real do Estado, coisa que não acontecia no passado, que nas Constituições anteriores também havia regras de natureza social, mas os governos não as aplicavam. Então, quando o Fernando Bezerra vem com entusiasmo natural dizer que coisa boa, nós vamos fazer uma integração com os demais ministérios para promover esse segundo plano de valorização regional, eu digo coisa boa para o governo, porque, diminuídas as desigualdades sociais, um dos primeiros efeitos é a fixação do homem na sua região. Hoje, já não se ouve mais as chamadas migrações do Norte e Nordeste para Sul e Sudeste. As pessoas estão se estabelecendo lá, estabelecendo lá porque aquele é um local de prosperidade. Se eu pudesse dar um testemunho aos senhores das minhas viagens internacionais, onde quer que eu encontre brasileiro agora, senador Marcelo Grivella, eu vejo os brasileiros querendo voltar para o Brasil, porque lá fora está havendo problemas e aqui está havendo soluções. Esta é a grande realidade. Então, nós estamos em uma fase de muita prosperidade pessoal, política, institucional. Não, não temos uma crise no nosso país. De vez em quando eu vejo a imprensa falando mas existe uma crise aí, etc. Que crise é esta? Nós precisamos saber graduar as crises. Esta crise é uma crise econômica, uma crise política, uma crise institucional, que é a mais grave das crises. Não temos crise econômica, porque, sem embargo, das dificuldades lá fora, o fato é que o Brasil enfrenta com muita tranquilidade estas chamadas crises internacionais. E quando muitas e muitas vezes se noticia na imprensa que a macroeconomia vai indo mal, eu digo, mas não é isto que influencia o povo brasileiro. Eu faço uma distinção, escritor e professor, entre a macroeconomia e a chamada economia do cotidiano. Enquanto o sujeito tiver dinheiro e ir no bolso para comprar frango no supermercado, ter a sua geladeira, o seu liquidificador, poder alimentar seus filhos, poder mandar o filho para a escola, esta economia do cotidiano não se alterou, por causa das potencialidades dos nossos governos e do nosso país. Enquanto isso não se modificar e não se modificará, porque, certamente, e seguramente, neste ano, até a macroeconomia vai melhorar aqui no nosso país, nós temos absoluta convicção de que nós estamos no caminho certo. Então, quando nós vemos as diferenças regionais, nós temos que fazer gestos e atos tais como este que aqui está sendo hoje finalizado. É resolver o problema das desigualdades regionais, em favor do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mas também em favor do Sul e Sudeste. Ou seja, todo o Brasil ganha com esta extraordinária evolução. Portanto, Fernando, se me permite, eu saí aqui do discurso escrito para não ficar uma coisa maçante, espero que o que eu tenha dito também não tenha sido maçante, mas eu espero que esta conferência, como a anterior, produza os resultados sociais e de evolução regional que a primeira conferência já produziu, sob a sua batuta, a batuta dos ministros, e com aplauso e entusiasmo da presidente Dilma, eu me atreveria a dizer que ela não está aqui, mas certa e seguramente, lá o Papa pediu que abençoasse esta conferência. Então, eu quero cumprimentá-los mais uma vez e cumprimentar o ministro Fernando Bezer, cumprimentar a todos e esperar que o Brasil continue prosperando como vem prosperando. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da participação do presidente em exercício, Michel Temer, na primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, realizada em Brasília. Na solenidade, foi anunciada a recomendação para o Pacto de Metas que vai integrar as ações do governo na redução das desigualdades regionais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.